Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Só você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, dê o seu like e comente aí nos comentários, tá certo? Para ajudar o canal. O que eu trago aqui para vocês é algo que é a amostra do que eu venho dizendo aqui no canal, já faz muito tempo, às vezes eu paro um pouco de falar sobre isso, às vezes eu comento mais, dependendo aí da situação do YouTube, que o YouTube sempre boicota esses assuntos, mas é a questão de ser proibido pregar o Evangelho. A cada dia que passa está sendo proibido de pregar o Evangelho que está na Bíblia. o Evangelho que a verdadeira doutrina católica sempre pregou, porque a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, sempre estava junto, unida, de acordo, e sempre está, e sempre vai estar, de acordo com o Evangelho, com a Palavra de Deus. E nos nossos tempos atuais, a cada dia que passa, com o crescimento do relativismo, que isso é algo proposital, isso é algo que está crescendo aos poucos. Hoje nós vemos aí praticamente já proibidos de falar. Aqueles que falam são mal vistos, são vistos como inimigos da Igreja, mas na verdade não. Os que falam a verdade são defensores da Igreja, são os cavaleiros solitários aí, como eu disse no vídeo anterior. Bom, o Ministério Público de Minas Gerais está processando uma escola católica. Muitas pessoas gostam e buscam igrejas católicas, porque ensinam bem, têm fama de ensinar bem, são caras, não é para todo mundo, porque essa escola é uma escola particular, mas é uma escola católica. Muitas pessoas têm o sonho de pôr seus filhos em uma escola católica. Eu conheço até pessoas que são protestantes e colocaram seus filhos em uma escola católica, por conta que é um bom ensino. Pelo menos meus filhos não estudam, porque eu não tenho condições, porque geralmente as mensalidades são caras. Mas para quem consegue, para quem tem condições, dizem que são estudos, são um ensino muito bom. E lá em Minas Gerais, uma escola particular católica, estava ensinando, fez uma cartilha, para entregar para as crianças, uma espécie de cartilha, um ensinamento sobre ideologia, ideologias de gênero, sobre a questão do LGBT, sobre a questão do comunismo, e fizeram esses ensinamentos para entregar para as crianças, entregaram para poder ver que não é bom algumas coisas. Aí a escola estava ensinando que o arco-íris, que é a aliança de Deus com o mundo, que é o símbolo da aliança de Deus, foi usurpada pelos LGBT, que hoje é um símbolo gay, o símbolo do arco-íris, mas originalmente é o símbolo de Deus. Isso a escola católica ensinando. Falando sobre também outras simbologias, as simbologias da nova era, por exemplo, o unicórnio, a caveira, colocou até o rosto do Chico Evara também, que não devemos usar nas camisetas. E o Ministério Público de Minas Gerais, então com certeza algum pai, alguém denunciou, e a escola está sendo processada em pagar 500 mil reais de processo aí, de indenização geral para todos os pais, todas as famílias lá da escola. Então é algo assim que não se pode mais falar algumas verdades. Na verdade, a maioria das verdades não se pode mais falar. A não ser que você não tenha mais nenhum rabo preso com ninguém, porque muitas pessoas ah, eu dependo disso, eu dependo daquilo. Muitas pessoas não falam na internet porque ah, eu sou padre, eu não posso falar porque o bispo não vai permitir, eu vou ser expulso. Ou então um pregador, ele tem um rabo preso com outras pessoas. Ah, se eu trazer essa pessoa aqui, eu vou perder audiência. então é melhor não chamar, mas eu concordo com ela, mas eu não vou chamar. É assim por diante. Então é complicado o mundo que a gente vive. São poucas as pessoas que têm coragem de dizer a verdade. E essa escola pregou a doutrina católica, porque a doutrina católica jamais vai achar que é bom as crianças usarem caveiras, usar o Che Guevara, usar os unicórnios. Ah, é fofinho, bonitinho. Bom, o Che Guevara, desde há muitos anos, quando eu era criança, também, o meu professor, eu tinha um professor de história que era totalmente socialista. Ele era fanático pelo Che Guevara. Inclusive, mandou fazer até um trabalho sobre ele. E eu, na minha inocência, cheguei, até pelo que ele falava, que era um herói e tal, eu até, na minha inocência, comparei ele com Jesus. E o professor até deu um conta a mais lá, e falou, gostei da sua explicação. Então, olha só a indução. Ele não foi um herói coisa nenhuma. Foi um psicopata, matou um montão de gente. Inclusive gays. Inclusive gays. Os comunistas aí, eles são como camaleões, se adaptam ao ambiente. Então, se está propício para uma coisa, eles defendem. Se não está mais, eles descartam. É assim que funciona no mundo do comunismo. Mas, a igreja católica está sendo processada. A igreja não, a escola, que pertence à igreja católica. Os ensinamentos são católicos. É uma escola católica. Então, os pais, quando vão colocar uma criança, o seu filho, de uma escola católica, tem que entender que não é a mesma coisa por uma escola pública. Se ensinasse isso numa escola pública, até que a gente entenderia por conta que é do governo, o governo é aquela história do Estado laico e tal. Mas, dentro de uma escola católica, particular, tem que ensinar a doutrina católica. e descartar essas coisas que não vêm da igreja. Não devemos concordar. Essas historinhas, tem muitos simbolismos, que lá a escola estava ensinando para as crianças. Os simbolismos que são usados nos desenhos animados, são usados aí, parecem inofensivos. Mas, se você for ver a história de cada uma delas, a história do unicórnio, você fica sem dormir uma noite por uma semana. Se você for ver a história por trás dessas coisas que parecem fofinhas, mas são... Se você for ver a essência é algo telebroso. É ocultismo puro, bruxaria. Tem tudo esse envolvimento. As histórias do Harry Potter, você vê lá um simbolismo, tem uma serpente, um triângulo. Tudo ali tem os simbolismos, que não são cristãos. Não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo não mexe com magia. Se você é cristão e mexe com magia, é astrologia, é horóscopo, então não é católico. Você sinto muito, mas o catolicismo, o verdadeiro católico, não crê nisso. Em surperdições, em magias, não. isso aí é coisas do maligno. E a igreja, e a escola, perdão, estava ensinando isso para as crianças. Infelizmente, no mundo que a gente vive, essas coisas são vistas como uma ofensa, como um preconceito. Os símbolos do arco-íris, dos desenhos incessantemente passando em vários desenhos. hoje tem aí essas plataformas que tem desenhos que só por Deus. Só tem desenhos que são... Eu tenho dois filhos pequenos e eles têm que policiar muito, ficar vendo o que eles veem no celular, se bem que eles não usam o celular, eles só veem de vez em quando um joguinho, um desenho de vez em quando. Eles não têm celular. Eu tenho um menino de seis anos e um outro menino de três. E a gente tem que ficar se policiando. O que vê por aí, o que assiste. Porque as escolas, hoje é incentivado que tenha sempre Halloween, que tenha sempre festa das bruxas, brincadeiras com caveiras. O que a gente vê em desenhos animados é só caveiras, demônios, tudo fofinho, bonitinho. Parece inofensivo, mas você não vê nenhuma essência cristã mais. Você não vê nada referente a Jesus. Jesus Cristo está totalmente descartado de tudo. Aí trazem para os jovens a figura de seres tenebrosos que contam uma história que na verdade não era tão mal assim, que era bonzinho. Então, é complicado o mundo que a gente vive. E a escola foi processada por causa disso. foi uma injustiça porque é uma escola particular, é católica, então tem que ensinar da forma católica. Quem não quer, não coloque. Se você é contra tudo isso que eu falei aqui, se você acha que o Ministério Público de Minas Gerais que processou essa escola católica em Itaúna, Minas Gerais, não sei se eu já falei aqui, mas lá em Itaúna, essa escola católica, lá em Minas Gerais, se você concordou com esse processo, então não coloque seus filhos em uma escola católica, coloque em uma outra escola, tá? Porque é um absurdo, não temos mais a liberdade, as pessoas não têm mais liberdade de ensinar, não têm mais a liberdade, tudo é preconceito, então com o passar do tempo isso vai ficando cada vez pior. e o que vai ser ensinado? Vai ser ensinado nada, absolutamente nada, só vai ser ensinado a você ser bonzinho com todo mundo, ser um cordeirinho, né? Ser uma pessoa obediente a tudo e aceitar tudo. Vendo uma pessoa com problemas mentais, achando que é um animal na rua, então se você está na rua, vê uma pessoa andando com uma coleira, puxando outra pessoa na rua, andando na rua, aí você vai olhar assim, ah, isso é normal, deixa eles que é a vida deles, eu não vou me meter. Mas ali estão com problemas sérios, Tanto questões espirituais, psicológicas, né? Eu vou bater muito nessa tecla aqui, porque é o que eu vejo, eu vejo no mundo hoje, o mundo desequilibrado, totalmente desequilibrado, o mundo está desequilibrado, tanto espiritualmente como mentalmente, tá? O mundo precisava de orientadores espirituais, Padres, bons padres, bons bispos, né? E também bons psicólogos, tá? Psicólogos que não são do sistema de ideologia, que eles vissem e falassem a verdade, que o mundo está desequilibrado, muitas pessoas estão perdendo a sanidade, né? Então, não vem mais as coisas, que nem as escolas há muitas décadas, várias décadas estão ensinando que psicopatas, que verdadeiros monstros, né? São heróis, né? Que nem esses caras que eu citei aí, do Che Guevara, Fidel Castro e outras personalidades aí que são ensinadas na escola como revolucionários, como heróis, são heróis coisa nenhuma, são heróis coisa nenhuma, e são ensinados na escola, e o pessoal usa a camiseta do cara, não sabe nem o que o cara fazia, pessoas até são homossexuais usando a camisa do Che Guevara, não sabe que ele mesmo matava, né? O pessoal que era homossexual, é intolerante, se você fosse ver, hoje em dia ele era visto como um grande homofóbico, então, é, incoerência, é, desequilíbrio, terrível, hoje os tempos estão terríveis, tanto espiritualmente como mentalmente, as pessoas estão ficando desequilibradas, tá? Essa é o que eu penso, né? O que eu analiso olhando as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, né? As pessoas que têm um pouco de sanidade estão tendo que ser caladas, pessoas que estão tentando ensinar, né? Imagine a cabeça dos jovens, como é que vai ser a geração daqui a 10 anos, 20 anos? É complicado. Então, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.